Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje trago um relato que consta no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos. Estamos trazendo um pouco dos relatos desse livro, pois é uma leitura de fácil entendimento para que todos possam compreender a mensagem. Patrícia estava visitando o Hospital da Colônia e nos traz alguns dos relatos dos pacientes que lá estavam. E o Senhor logo começou a narrar a sua história. Na encarnação anterior a esta fui à guerra, matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país, era pobre trabalhador, mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam obsediar-me. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia. Criei coragem e confessei-lhe meu amor, mas ela riu de mim. Tomei veneno, só que não morri, fiquei mudo. Passado algum tempo minha mãe desencarnou, aí senti muito e me perturbei. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmolas. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo, tenho ainda as ideias confusas. Às vezes lembro-me da guerra e grito, mas graças a Deus estou melhorando e estar falando novamente é bom demais. O que podemos aprender com esse relato? Somos a herança de nós mesmos, somos o que construímos. Toda causa produz um efeito. Esse Senhor não soube lidar com desprezo e agiu com impulsividade piorando a sua situação. Todos já fomos desprezados em algum momento da nossa vida, mas nem todos sabem lidar com esse sentimento. Isso não é fácil, mas é possível. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma que queremos. Essa é a nossa realidade e o processo de aceitação e entendimento dessa realidade vai nos ajudar a seguir em frente, deixando essa situação no passado e entendendo que vai surgir novas oportunidades ao longo da nossa vida. Às vezes passamos por situações difíceis para que possamos nos erguer e dar mais valor para o que ainda vamos conquistar. A rejeição não nos define como pessoa e nem dita quais caminhos seguiremos a partir dela. Nós temos a tendência a olhar em nossa volta com amargura, esperando que a mesma situação se repita e causa mais sofrimento. Esse é um processo de autodefesa que deve ser combatido para que não percamos novas oportunidades que vão surgir. Para resgatar erros reparando-os é preciso muita sinceridade. É importante crescermos com compreensão. A oportunidade de crescer pelo amor todos temos. Se a perdermos, a dor vem para nos impulsionar. Que possamos trabalhar o nosso autoconhecimento para que possamos ter a inteligência emocional necessária para termos forças e seguir adiante. Temos um mundo maravilhoso à nossa espera e amigos espirituais nos ajudando a crescer e evoluir para o nosso próprio bem. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.